Yamaha surpreende todo mundo e lança a nova R15 no Brasil por menos de 20 mil reais. O modelo chega ao país para aumentar a família R-Series junto da R3 e trata-se de uma moto de apenas 155 cilindradas que traz até refrigeração líquida. A novidade foi apresentada no Festival Interlagos e impressiona pelas suas altas especificações em comuns e motos de baixa cilindrada e pelo seu preço. Então vamos ver tudo a seguir dessa novidade. Não tem como começar a falar da nova R15 sem falar do seu visual. O modelo que já apareceu aqui no Motor Rede há muitos anos atrás no nosso quadro Kaiben traz as linhas agressivas da família R da Yamaha para uma versão esportiva de entrada. Sendo muito parecida com a R3 já vendida por aqui, vai ser comum confundir os desatentos nas ruas pois as linhas são semelhantes e a R15 transpira robustez com suas carenagens volumosas na dianteira. O tanque segue a mesma receita, sendo esculpido como uma esportiva necessita, bem como o assento em dois níveis e sua rabeta curta. Aqui fica um ponto de atenção comuns em esportivas. Talvez a garupa sofra um pouco, pois parece que a moto realmente foi focada no modo racing. Um destaque nesse visual é o duto de entrada de ar no centro da carenagem frontal. Ele é em formato de M e foi inspirado no mesmo da Yamaha YZF-M1 da MotoGP. Entrando na parte das especificações, a pequena moto também impressiona. Então vamos começar falando do seu motor. No coração da nova Yamaha YZF-R15, bate um monocilíndrico de 155 cilindradas, repleto de tecnologias avançadas e a mais chamativa, claro, é a refrigeração líquida. Em comum em motos de tão pouco tamanho, a refrigeração líquida permite extrair mais desempenho do motor, refrigerando-o de forma correta. Junto ao sistema VVA de válvulas variáveis e da tecnologia diazio da Yamaha, que torna as peças internas mais resistentes, esse propulsor é capaz de gerar a potência máxima de 18,8 cavalos a 10.000 RPM e torque máximo de 1,5 kg aos 8.500 giros. Tudo isso junto do câmbio de 6 marchas, que conta com mais uma especificação incomum em motos de baixa cilindrada, a embreagem assistida e deslizante. Para explicar um pouco sobre essa embreagem, o sistema deslizante evita o travamento da roda traseira em uma redução brusca de marcha, ou seja, se a gente fizer uma redução mais brusca, esportiva na pista ou sem querer errada durante a pilotagem na rua, ela faz o encaixe mais suave, evitando o travamento da roda traseira. Já a parte assistida dessa embreagem assistida e deslizante é como o nome próprio sugere, assistida, tem uma assistência, e essa assistência justamente é para deixar o manete da embreagem mais leve. Então, para quem vai acionar muito o manete de embreagem, seja na pista de corrida, fazendo várias trocas, ou no dia a dia durante o trânsito, essa assistência deixa o manete mais leve, o acionamento é bem mais leve do que em uma embreagem convencional. Mas não para por aí, pois a nova R15 traz diversas outras especificações, mas premium, digamos assim, para uma pequena moto de entrada. Uma dessas especificações é o seu chassi, que no caso é do tipo Delta Box. Esse tipo de estrutura começa a ser visto em motos de baixa cilindrada no mercado nacional mais recentemente e fornece mais robustez a torções e usos mais esportivos. As suspensões e os sistemas de freios também merecem destaque. Com um garfo telescópico tradicional na dianteira, chama a atenção a suspensão traseira do tipo monocross, com um braço oscilante em alumínio. Já nos freios, temos disco nas duas rodas, algo necessário, mas pouco comum nas motos de entrada no Brasil, com sistema ABS atuante também nas duas rodas. Na dianteira, o disco tem 282mm de diâmetro, enquanto que na traseira são 220mm. Para completar, a novidade ainda traz pneus largos com rodas em liga leve de 17 polegadas e 10 raios cada. Pois é, essa pequena R15 não veio para brincar não. E prova disso, batizado de olhos brilhantes, o conjunto de iluminação é do tipo Full LED, ou seja, todas as lâmpadas são em LED. O painel de instrumentos é 100% digital com fundo branco e traz até Shift Light. Já seu tanque de combustível tem capacidade para 11 litros de gasolina e traz à boca sua tampa do tipo aviação. A moto segue praticamente a mesma receita da Yamaha R3 que já temos aqui, só que mais acessível. E aí, a gente já entra na parte do preço. E como eu mencionei lá no início do vídeo, ela está custando menos de 20 mil reais. É isso aí, a nova Yamaha YZ-FR15 tem preço sugerido de 18.990 reais sem frete e já está disponível para reserva no site da Yamaha. Ela chega às lojas somente em novembro e estará disponível em três opções de cores, azul metálico, prata fosco e preto metálico. Vale ressaltar que parece que esse preço é um preço de pré-venda. Muito provavelmente, quando ela for lançada lá em novembro de fato, deve sofrer alterações. Então, para quem está pensando em pegar uma, se agiliza. E até que está um preço legal, né galera? Pensa, menos de 20 mil reais por uma esportivazinha de entrada. Pois é, acho que essa moto aí vai acabar ganhando as ruas com um bom volume. E junto com a nova R15, a Yamaha aproveitou para anunciar a nova R15 Cup, digamos assim. Claro que a R15 não iria chegar sozinha. Então, a Yamaha Racing está apresentando também uma nova categoria de corrida de moto no Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, a Yamaha R15 Blue Crew Latin America 2024. A classe é destinada para jovens pilotos de 8 a 15 anos de idade, que antecede a faixa etária dos pilotos da categoria Talent da já existente R3 Cup. As inscrições para as pré-seletivas já estão abertas no site da Yamaha Racing e a moto de corrida também foi exibida durante o festival. Eu tive a oportunidade de andar nessa R15 da R15 Cup, vamos reduzir esse nome, né, para R15 Cup. E eu vou dizer, a moto é super esportiva e super divertida. O câmbio estava invertido, a moto toda ajeitadinha, o motor é original. Claro, a carenagem um pouco preparada, mas sensacional. É demais pilotar uma motinho dessa, ainda mais na pista de Interlagos, né. Mas agora diz aí para a gente, o que achou da nova R15 e também da nova R15 Cup? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita para assistir os outros vídeos do Festival Interlagos que estão aqui no canal. Os principais lançamentos estão aqui no canal Motor Rede e nas minhas redes sociais também, arroba secumelo. Beleza? Então era isso, galera. Nos vemos nos vídeos aqui do lado. Valeu!